O Ministro da Educação disse esta manhã que quer agilizar o Ministério. Nomecrato garantiu que não será preciso mais dinheiro para mudar a educação em Portugal e prometeu uma mudança nos currículos do ensino básico e um novo modelo de avaliação dos professores para daqui a algumas semanas. Contra uma avaliação burocrática e pouco fiável que perturba as escolas e coloca em causa o seu funcionamento regular. A desburocratização da avaliação deve ir ao encontro da exigência e à autonomia dos avaliados e avaliadores. Apresentaremos muito em breve aos professores e aos seus representantes um modelo de avaliação reformado. Não podemos desperdiçar oportunidades, não podemos adiar a mudança. Queremos uma mudança que não introduza mais instabilidade nas escolas. As alterações têm de ser bem pensadas. O rigor nas escolas e o progresso das escolas não depende só de dinheiro. Depende de uma série de medidas que podem ser feitas e que devem ser feitas já. Eu vou enumerar algumas. Os programas têm de ser reformulados. Há programas muito pouco exigentes. O currículo tem de ser reformulado. Não faz sentido nenhum que as crianças aprendam até ao quarto ano de escolaridade uma série de conceitos e uma série de capacidades de cálculo, de leitura e que depois, durante os dois anos seguintes, se dispersem. De forma a que, passados esses dois anos, parece que aconteceu um retrocesso no conhecimento e no domínio das capacidades básicas. Há um problema recorrente e que eu confesso que não consigo compreender, que é a ideia de que, para facilitar a vida aos filhos dos pobres, é preciso diminuir a exigência. Eu sou exatamente partidário do contrário. As novas oportunidades têm uma série de boas iniciativas na sua concepção. É importante dar novas oportunidades a pessoas que querem prosseguir os seus estudos e que não tiveram possibilidade de o fazer na altura. Mas as novas oportunidades não podem ser, pura e simplesmente, a distribuição de diplomas. A senhora deputada fez-me uma pergunta que me é muito cara também, que é se eu quero ou não implodir o Ministério da Educação. E eu vou-lhe responder também com a maior honestidade. O Ministério da Educação é uma máquina gigantesca e que, em muitos aspectos, se sente dona da educação em Portugal. Eu quero acabar com isso. Muito obrigado.